Vou colocar uma ratoeira no alto dos edifícios Pra pegar uns aviões, passando com muita zoeira Sem ligar, sem atenção, perturbando o sono alheio Fazendo muito estrupício Das antenas de TV vou fazer uma bela rede de fazenda colorida Pra pegar uns pensamentos que por aí vão avoando Sem rumo, com atrevimento, separando eu de você As casas de cobertura são dos ricos, eu já sei Já que o chão tá ocupado, se assobem as alturas Pensando que assim se conforma São um bando de ganários Presos na bela gaiola Tudo isso não faz inveja Pra quem vem lá do sertão Bicho de qualquer qualidade Soltinho na amplidão Jardim na frente da casa Cantando no alto, bem te vi Eu vou é-me embora daqui Eu vou é-me embora daqui Eu vou é-me embora daqui Eu vou é-me embora Vou colocar uma ratoeira no alto dos edifícios Pra pegar uns aviões Passando com muita zoeira Sem ligar, sem atenção Perturbando o sono alheio Fazendo muito estrupício Das antenas de TV Vou fazer uma bela rede De fazenda colorida Pra pegar uns pensamentos Que por aí vão lá voando Sem rumo, com atrevimento Separando eu de você As casas de cobertura São do rico, eu já sei Já que o chão tá ocupado Se assobem as alturas Pensando que assim se conformam São um bando de canários Presos na bela gaiola Tudo isso não faz inveja Pra quem vem lá do sertão Bicho de qualquer qualidade Soltinho na amplidão Jardim na frente da casa Cantando no alto, bem-te-vi Eu vou, é-me embora daqui 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 Eu vou, é-me embora daqui